Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu estou graças a Deus. Vamos lá para a segunda parte do vídeo pessoal, aqui da inauguração da Avon João Pessoa. Vou mostrar para vocês aqui, da continuidade na verdade, né? Estou aqui no setor de eletrônicos para dar continuidade ao vídeo e mostrar para vocês os itens e os preços de alguns produtos. Bora lá para mais um vídeo. Gente, se você não conferiu o outro vídeo, saiu ontem no canal, beleza? Você confere aí, essa é a continuação. Dividi em duas partes para não deixar o vídeo tão longo. Aí eu vou mostrar aqui agora a segunda parte dele. Estou aqui no setor de eletrônicos da Avon. Gente, aqui nesse setor tem uma batedeira que eu achei ela tudo. Mas primeiro eu vou mostrar essas aqui. Olha essa aqui da Filco. Está custando R$ 379,90. Ela na cor preta e vermelha. Tem essa aqui também. Elas são planetárias, ó. Gente, foi essa batedeira aqui que eu vi. Gente, que batedeira linda é essa. Eu acredito que ela seja profissional. Ela é uma planetária. Ela é linda demais. Mas olha o preço dela. É quase R$ 1.000. Mas eu acho que ela é muito linda. Muito linda mesmo. Aqui desse lado fica as panelas elétricas. A Jacai. Essa aqui está R$ 399,90. Ela tem capacidade para 3 litros. E o modelo dela é esse aqui, ó. Da Candência. E tem outros modelos aqui também diferentes. Essa aqui eu vou mostrar. Essa aqui está na caixa, mas tem ela que está desembalada ali, ó. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. E o preço dessa aqui também. Essa aqui ela está R$ 599,90. Olha aqui. Eu achei ela linda demais. Na caixa, está vendo? Na caixa não dá tanto destaque. Mas olha ela aqui, ó. Bem bonita ela mesmo. Achei bem linda ela. Deixa eu só ver aqui a capacidade dela. 3 litros e 200 ml. Aqui tem um ar-condicionado também. Esse aqui está R$ 1699,90. Estou tentando encontrar. A marca dele está aqui, ó. É da Fio. Mais ventiladores ali. Esse aqui de coluna. Deixa eu localizar aqui. O preço dele está aqui. R$ 249,90. Olha que lindo, gente. Esse micro-ondas da Electrolux. Lindo demais. Deixa eu ver aqui como é que abre ele. Gente, achei ele lindo. Essa... Gente, aqui dele é em espelho, ó. Tem esse aqui também. Esse R$ 99,90. Dessa marca aqui. Mas tem outras opções aqui desse lado também. Essa não é a única opção. Olha aqui, mas... Esse daqui é da... Da Electrolux. Vamos aqui adentrar mais a loja. Ali tem pneus também para vender. Tanto de veículos de moto, de carro e de moto também. Aqui tem um fogão da Electrolux, com quatro bocas. Aqui tem mais um micro-ondas, do lado continental. R$ 849,90. E aqui ficam os forninhos elétricos. Esse aqui, ó. Da marca Ficha. Da R$ 699,99. Quarenta e quatro litros. Esse aqui de 38 litros. Da Ficha. Tá R$ 449,90. Esse aqui é um pouco menor do que o meu. Acho que o meu tem 42. Aqui tem também mais um forninho, ó. Quarenta litros. Esse aqui é um pouco maior. Esse aqui é bem bonito. Esse forninho aqui. Ele é bem lindo, ele. Tem várias marcas. Vários modelos. E vários preços, né. Também varia também de acordo com o tamanho. Porque esse aqui é 44 litros, ó. R$ 749,90. Marca Moeller. Essa aqui, essa marca aqui é boa. Assim como a Daco, também é bom. Esse aqui é de 44 litros, também. Eles são bem grandes. Dentro. O interior dele é bem grande. São os forninhos elétricos. Aqui tem mais um forno. Esse daqui é maior. Não, ele é 40. Só para esse tamanho. Mas é 44 litros, também. Esse aqui também. Mesmo tamanho. Só muda o valor. Mais um forninho aqui. Esse da Fio. R$ 749,90. Esse aqui é parecido com o meu. Só que o meu é menor. Esse daqui é 60 litros, ó. Ele é enorme. Deixa eu ver se ele é o mesmo que está aqui na... É esse aqui mesmo. Olha, gente. Esse daqui é interessante. Esse daqui está R$ 749,90. 60 litros. Ele é bem grande mesmo. Ainda aqui, gente, no setor de elétricos e eletrônicos. Cheguei aqui na parte das geladeiras. Olha essa geladeira aqui da Consul. Ela tem 340 litros. Dá R$ 3.99,90. Essa aqui está bem cara, viu? Bem cara mesmo. Mas os preços aumentaram bastante. Essa aqui é uma Proce. R$ 240 litros. Tem essa aqui da Eletrolux. As geladiras da Eletrolux são muito lindas, gente. Eu acho lindas demais. Olha essa aqui, ó. Essa aqui ela tem 431 litros. Ela é enorme. E tem essa aqui da Eletrolux também. Essa aqui é idêntica à que eu tenho lá no meu interior. Idêntica mesmo. Até a quantidade de litros. Vai ser muito boa. Essa é a Próxima. E essa branquinha aí da Panasonic é igual a que eu tenho aqui em João Pessoa. Só que a que eu tenho aqui é de Inox. Gente, se hoje eu fosse escolher outra geladeira, Eu escolheria, sem dúvida nenhuma, da Panasonic novamente. Porque essa geladeira é excelente. Gela muito, muito mesmo. Tem essa aqui da Consul. 410 litros. Inox. Mais opções aqui, ó. E vários modelos. Olha. Para lá, tem alguns setores de construção mesmo, né? Que tem chuveiro, tem ferramentas. Tem torneira para pia. Até capacete tem. Ela tem lâmpadas para vender também. Olha aqui as ferramentas também. Chuveiro. Várias opções ali. Eu vou levar ele para o outro lado. Para me mostrar para vocês. Outro segmento de produtos. Outro corredor. Eu estava indo ali, indo para o outro setor. Mas eu encontrei esse aqui de máquina de lavar. Gente, essa máquina aqui é idêntica a minha. Só que ela tem de caminha de 11 quilos. Da Consul. Ela está custando R$2.399,90. Mas tem uns da Electrolux aqui, ó. Que é a marca que me parece mais usada para máquina de lavar. Para R$2.99,90. Deixa eu ver a quanta. 11 quilos essa aqui. Essa aqui é de 8,5 quilos. Para esse preço aqui, ó. E tem uns tanquinhos também com a centrífuga. Essa aqui, essa lavradura da murha. 7,5 quilos. 749,90. Então, mais essa daqui. Deixa eu só ver aqui. 10 quilos. E aquela ali é com a 12 quilos. E aqui está a centrífuga. Olha aqui elas aqui. Deixa eu ver aqui o peso dela. Eu nunca usei centrífuga assim. Mas eu acho que ela não é por peso, não. Eu não sei, gente. Como funciona esse centrífuga, tá? Vou ser sincera para vocês. Mas enfim. Tem essa marca aqui. Para quem conhece aí, ó. Como é que usa. Essas marcas aqui. E esses preços aqui. E tem essa daqui também, ó. E outra marca. Essa daqui é uma... Da Britânia. Agora vamos ali no... Noutros corredores. Para a gente ver se tem... Outros produtos. Para me mostrar para vocês. Gente, bicicleta aqui também tem para vender. Essas bicicletas de... De atleta mesmo, né? Que gosta de pedalar. Tem como esporte o ciclismo. Tem também, ó. Inúmeras opções aqui. Tem eletrônicos. Deixa eu ver quanto é que dá esse meu piador aqui. R$169,99. Quem conhece aí, ó. Essas daqui são as funções dele. Eu sei que tem uma diferença de uns para outros. Mas eu também não conheço muito bem. Esse aqui é R$249,90. Da Intelbras. Tá aqui, ó. Olha aqui esses funções. Esse aqui é o da FIFA. R$199,99. Tem outras marcas aqui também. Esse aqui tá puxando R$119,99. Da Motorola. Vou ali na impressora que eu já vi uma dela aqui. Deixa eu ver aqui essa impressora da Exxon. Que é uma das melhores que tem. Deixa eu ver só o preço dela aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Pronto. Tá aqui, ó. R$1.599,90. Olha aí. Gente, tem também. Cadeira pra gamer. Olha aqui. Deixa eu encontrar ali. Do outro lado eu tenho. Ó. R$1.399,90 é o preço dela. Tive que dá uma pausa no vídeo. Que o pessoal, ele tá testando um som. E isso não vai dar direitos naturais no vídeo. Pronto. Esse daqui é o modelo dela. Esse daqui é o modelo dessa cadeira. Tá aqui, ó. R$1.399. Hum. Já tô vendo ali que também tem notebook aqui pra vender. Algumas opções aqui do notebook. Tô vendo ali também, gente. Máquina de costura. Olha, aqui tem mais eletrônicos. Notebook, tablet. Celular. Olha aí. Pras costureiras de protão. Essa marca de costura. Da Fulton. Tá custando R$499,90 aqui. E essa marca aqui que é uma das... Me parece melhor, né? Da Cinja. Tá R$999,90. Féu de passar roupa. Ah, essa daqui é linda. Essa daqui é bonita. Olha aqui. R$899,90. Gente, tem uma infinidade de TVs ali também. A venda... Eu não tô indo tão pra perto porque ali é o local que fica testando o som e sai direitos autorais no vídeo, tá? Mas tem TVs aqui pra vender também. Aqui eu tô saindo mais dos eletrônicos e eu tô indo pra parte de brinquedos, gente. Olha aqui. Ai, eu tenho que mostrar isso aqui. Gente, isso aqui é um sonho que eu tenho de consumo. Minha gente, isso aqui é lindo demais. Mas, fé em Deus, a gente consegue um dia, né? Eu tenho vontade de ter um bebedouro desse aqui, ó. Não específico desse, né? Eu acho que citei esse aqui porque esse daqui é bonito. Mas esse da Consul aqui eu já tinha visto ele já em uma pesquisa que eu tinha feito na internet. É lindo, olha aqui, ó. Tem outros modelos aqui, só que esse aqui é do alto. E tem esse aqui também, ó. Da Esmaltec. E esse da Fu também. Esse da Esmaltec tá R$349,90. Mas não dá como se isso daqui é lindo. Sabe por aqui é lindo, parece sendo inox. Lindo demais. Vamos lá, para o corredor dos brinquedos da criançada, ó. Olha quantas opções tem. Mais um corredor aqui. Corredor para brinquedos para crianças tem bastante. Olha, como diz aqui, ó. A partir de R$12,99. Até limita o valor de quantidade para serem levadas pelos clientes. Deixa eu ver aqui se... Bom, isso daqui é um R$12,99. Olha que bonitinho esses carrinhos. E tem outros ali, ó. Mais aqui desse lado. O corredor para brinquedos para crianças, pelo que eu tô vendo aqui, é um dos maiores que tem. Tem mais produtos. Mais um. Pessoal, eu tô chegando agora no espaço aqui montado para o vestuário, né? Para roupas. É bem grande esse parte também. Assim como o de... De brinquedos ali que eu tinha mostrado para vocês. Tem roupas infantis. Às vezes aqui eu tô chegando nas roupas infantis. Mas tem também para adulto. Um pouco mais ali na frente. Olha que bonitinho. Ai, lindo demais. Tem também aqui vestuário para crianças, menino, menina, adulto, homem, mulher. Opções tem demais. Vou fazer aqui um breve passeio. Eu não vou falar, mostrar tanto os preços. Porque é muita coisa. Bastante coisa. Qualquer coisa, se vocês se sentirem curiosos em algum produto que eu passei e não mostrei o preço. Pode deixar aqui nos comentários, gente. Eu volto e refaço o vídeo com as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Gente, só falar para vocês que eu gosto demais dessas roupinhas assim. Isso daqui é um pijão. Mas tem blusas assim. Se usa no dia a dia. Do Mickey Mouse. E eu amo demais. Olha, tem meia. Tem chinelos. Moda íntima para mulher. E é isso aí, gente. Olha. A loja é enorme. Tem bastante gente hoje. E olha que eu estou vindo aqui no final da tarde. A inauguração está aberta desde as nove da manhã. E ainda tem bastante gente. Pessoal, a fila dos caixas está enorme. Acabei de passar ali. Eu comprei algumas coisas. Mas agora a gente está descendo lá para baixo. Eu vou mostrar para vocês. Ali embaixo tem a praça de alimentação do... Pessoal, eu comprei algumas coisinhas, né? Que a gente viu que estava mais em conta que dava para comprar. Mas no geral mesmo, gente, eu não achei tão... Vantajoso até pela inauguração. E depois deveria ter sido mais em conta. Mas o que eu achei de barato. E o tabu que eu estava precisando deu para comprar. Aqui na saída, bem próximo da saída, fica a praça de alimentação da Avon. Tem bastante gente aqui também. O pessoal faz as compras. E na saída já faz um lanção. Tem bastante gente. Até lá na lanchonete tem... Tem bastante gente para comprar ainda. Além dos locais que já estão reservados. Bom pessoal, acabei de sair agora da loja. Fiz a gravação dos vídeos. Mostrei para vocês aí um pouco, né? O vermelho aqui da máscara. Mostrei para vocês um pouco aí de... Alguns itens que tem aqui na loja. Não dá para mostrar tudo. O vídeo ficaria bastante longo. Tive que dividir em duas partes, né? Coloquei um ontem e um hoje. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, É só deixar nos comentários que eu volto aqui E tiro as dúvidas para vocês, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. E até o próximo, se Deus quiser. Abraço!